Olha, casos de filho que agridem as mães são revoltantes, mas essa aqui pode causar uma revolta e ainda faz a gente se perguntar o que passa na cabeça dessa pessoa. O caso é o seguinte, ontem, lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, um homem de 42 anos foi preso, acusado de jogar um frango congelado. Isso mesmo que você ouviu, um frango congelado na cara da mãe, uma mulher de 72 anos. A peça de carne machucou o nariz e o olho esquerdo dela. A confusão fez os vizinhos acionarem a polícia militar. Quando os policiais chegaram, a mulher contou que o filho chegou bêbado com uma garrafa na mão. A briga entre eles começou quando a mulher pediu que ele não entrasse na casa com bebida alcoólica. Pouco tempo depois, ele teria tirado o frango congelado pela janela do quarto onde a vítima estava deitada. Para a polícia, o suspeito disse que foi um acidente, mas foi preso em flagrante por violência doméstica e foi solicitado uma concessão de medida protetiva da mãe contra o filho.